Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda Nathalie e seja bem-vindo ao meu canal. Eu estou aqui no restaurante Pedreiras e eu vou chamar a minha amiga Amanda. Olá gente! E eu vou mostrar tudo pra vocês. E se vocês querem ver esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E bora lá! E aí E aí E aí E aí Não, não chores mais, gozes sob o sol Hop-hop-se é um mundo hipócrita Melhor é deixar pra trás Melhor é um mundo hipócrita Melhor é um mundo hipócrita Melhor é um mundo hipócrita Tchau! Tchau!